A nossa convidada de hoje é uma atriz que trabalhou com grandes nomes do teatro brasileiro e se apresentou em vários países. E ela tem o teatro como seu principal meio de expressão e mergulha a fundo na elaboração das suas personagens, quase sempre dramáticas. Hoje do Persona, Beth Coelho. Bete, obrigada pela sua presença aqui no Persona com a gente. Seja bem-vinda, Beth. Obrigada a vocês. Obrigada, Tílio. Obrigada, Cris. Olha, ainda bem que vocês me chamaram. Eu estava achando que vocês tinham me esquecido neste lugar de tantas estrelas, de tantos artistas incríveis. Eu sou muito fã deste programa. Então, estou muito, muito feliz de estar aqui. Obrigada. Falar de teatro é sempre bom, né? É o lugar onde eu me sinto bem, onde eu me sinto à vontade. E eu gosto de falar. Eu acho que é um assunto que pouca gente fala, se discute. Se faz chato, mas se discute pouco teatro. Então, lá. Coube a mim fazer a primeira pergunta. Na sua infância, Beth, você morou numa cidade chamada Espinosa, em Minas Gerais. Tinha alguma movimentação artística por lá? Cinema, circo, teatro? Olha, o primeiro filme que eu vi na minha vida foi lá. Tinha um cinema. Não sei se ainda existe esse cinema. Circo, sim. Eu costumava ir a circo. Devia ser, sei lá, de seis em seis meses, aparecia um circo por lá. E eu lembro que eu só vi um filme em Espinosa, né? Durante a minha infância. E eu fiquei tão apavorada que eu jurei para mim mesma que eu nunca mais pisaria, pisaria numa sala escura. E eu lembro de um trem que passava em cima de mim e eu tinha a sensação que eu tinha morrido. Então, a primeira vez que eu fui ao cinema foi essa, que foi um terror. E a primeira vez que eu fui ao teatro foi uma peça chamada Liderato, o rato que era líder. Ou algo parecido. Peço desculpas se a minha memória estiver ruim. Isso foi em Belo Horizonte. Foi a mesma coisa. Eu via aqueles ratos e eu berrava, eu chorava. Então, as minhas primeiras experiências foram terríveis. Nada indicava que você seria uma atriz, então. Não, nada indicava. Agora, já morando em Belo Horizonte, você teve a sua primeira experiência diante de uma plateia. Só que foi na televisão. Como é que foi isso? Nossa, vocês realmente pesquisaram. Ah, a gente vai fundo, minha filha. Você não sabe o que vem por aí. Era assim, perto de onde os meus pais moravam, existia a TV Itacolomi, que era um braço da TV Tupi, e aos domingos tinha um programa infantil. E eu e minha irmã, Eneida, uma vez passando por lá, vimos uma filha e começamos a ficar nessa fila e descobrimos que tinha um programa, que era ótimo, um programa de diversão para as crianças, jogos, tinha, sei lá, música, dança, competições. E, bom, no início começamos na fila, no último lugar da fila, daí ficamos familiares assim do programa e, enfim, em pouco tempo já estávamos no palco, eu cantando, dançando, e eu era bem, bem, de tanto macaca de auditório que eu era, eu acabei fazendo parte do programa. Veja só. Agora vem aquele momento, perguntas íntimas, né? É. Momento, perguntas íntimas. Na adolescência, você era namoradeira? Primeira pergunta. Segunda pergunta, você já usava sempre preto? Não, não era namoradeira na adolescência, não. Eu acho que eu era muito curiosa em relação a tudo, as coisas, ao estudo, ao teatro. Eu gostava, eu queria fazer teatro já na adolescência, então eu queria viajar e eu queria minha independência, mais do que namorar. Eu sempre lutei pela minha liberdade e pela minha independência. E dentro disso, claro, eu queria ficar adulta rápido. Então, o namoro faz parte disso. Eu não gostava de ser inexperiente, imatura e adolescente. Eu queria ser rápido, experiente, inteligente, profissional e independente. Sobretudo livre. E o preto? Ah, o preto, então. O preto, eu acho que vem do teatro, porque não era assim. Eu não era assim, muito pelo contrário. Eu usava muita cor e eu gostava muito, não tinha dinheiro para comprar roupa, então eu gostava de criar minhas roupas. E isso levava a minha mãe ao delírio, à loucura, do tipo, saía de pijama, inventava coisas, sabe? Fazia roupa e costurava. Eu não sei costurar, até hoje eu não sei costurar, mas eu me arriscava. Então, isso eu acho que foi surgindo com... No teatro se ensaia muito, com preto, com cores neutras. Eu acho que vem do teatro. E os próprios figurinistas foram me vestindo muito de preto. Eu tenho a impressão que é em função do tom da minha pele, o contraste. Eu acho que é isso. Bom, e a gente preparou um vídeo sobre um espaço que foi fundamental na sua formação. Vamos dar uma olhada? O Palácio das Artes de Belo Horizonte, um projeto de Oscar Niemeyer, localizado no principal parque municipal da cidade, é um dos maiores centros de difusão cultural de Minas e de toda a América Latina. É a sede da Orquestra Sinfônica de Minas, do Coral Lírico e da Companhia de Dança Palácio das Artes, além de abrigar o Centro de Formação Artística, com cursos básicos e profissionalizantes de música, dança e teatro. Foi nesse ambiente de lazer e cultura que floresceu o talento da adolescente Bete Coelho. Ali ela fez aulas de música, canto lírico, violino, balé clássico e moderno e, é claro, de teatro. Participou também de montagens teatrais, espetáculos de dança e óperas. Pela quantidade de cursos e atividades que praticou, dá para entender a facilidade com que ela transita em diversas funções do trabalho artístico. Afinal, não basta ter talento, é preciso provocá-lo. Palácio das Artes, foi lá que tudo começou? Ah, gente, eu prometi para mim mesma, eu não vou chorar, porque esse programa costuma me emocionar muito. Quanto às pessoas, eu vi um da Glória Menezes e, enfim, esse assunto, eu já estou aqui me controlando, me segurando. Este lugar, que hoje é uma fundação, Palácio das Artes, foi a minha casa, foi a minha segunda casa. Foi, acho que não é a minha primeira casa, a minha outra casa, a casa dos meus pais, era a segunda. Era o lugar que eu me formei e era o lugar que eu mais gostava de ficar. E foi onde eu aprendi, como vocês já disseram, teatro, atendi tecnicamente, né? E comecei a trabalhar lá, muito jovem, ainda criança, né? De criança para adolescência. Eu fiz óperas, participei de óperas e, enfim, alguma formação em dança, em música, em canto lírico e me arrisquei um pouco de violino. Então, eu vivia nesse lugar. Eu participei de várias montagens, grandes óperas, né? Que eles até hoje montam, fazem as óperas, são lindas, inclusive. Eu tive uma sorte, porque eu sempre quis ser atriz. Mas, na verdade, eu queria ser ou bailarina ou cantora, eu não sabia exatamente para onde eu iria me enveredar. E meu pai, por um acaso, foi trabalhar lá. Ele foi ser motorista do presidente do Palácio das Artes. E a minha mãe trabalhava no mesmo prédio, onde existe um centro de artesanato mineiro. Ela era recepcionista vendedora. Além disso, depois ele foi passando para outros setores, dentro da fundação, e daí ele se tornou um período, para a minha alegria, porteiro do teatro. Olha o acesso que eu tive. A entrada. E eu entrei porque eu queria fazer balé. E daí eu fui até a sala do presidente, através dele, para pedir uma bolsa. E uma criança pedindo uma bolsa, obviamente, ele deu. Acho que ficou com pena. Então, eu ganhei essa bolsa e acabei indo primeiro para a música. Depois eu fui para a dança. E, quando eu tive a idade adequada, porque eu tinha que ter 16 anos, no mínimo, para fazer escola de teatro, eu fiquei aguardando ansiosamente. Então, aos 16, eu entrei para a escola de teatro. Bom, e agora a gente tem o depoimento de alguém que foi super importante nesse seu início da carreira. Vamos ouvir o que ele tem para te dizer? Estatal de Dona Beja foi um espetáculo desafiante que montamos na década de 80. Era um espetáculo que exigia muito do ator. Primeiro, vinha improvisações de cenas provocadas por desafios que eu criava. E depois, vinha o dramaturgo e escrevia o texto. A participação da Beth nesse projeto foi algo de incrível. Ela entrava em cena, nos ensaios, e sem usar maquilagem, sem usar figurino, sem cenário, a peça estava pronta. A gente ficava assim, oi, oi. E, quando manifestava a admiração pelo que ela fez, ao invés de fazer uma cara de desagrado, eu apenas atuei. É incrível. Parece que o teatro, naquilo que ele tem de mais criativo, tem de mais poderoso, ela já possuía naturalmente. Fluía. Fluía dela. Beth foi uma das atrizes mais incríveis que eu já encontrei na minha vida. Basta dar um comando ou um desafio. E a Beth surge com vitalidade, com inventividade. E a ação se desenrola. O que há de essencial na cena, no espetáculo, surge com ela. Lindo o depoimento do Bicado. Lindo, gente. Vocês estão acabando comigo. Eu estou aqui, não vou mais me segurar. Que isso, o Paulo César, ele tem uma importância, de fato, na minha vida. Eu não sei, o Brasil não conhece muito ele, mas eu acho que Minas, ele é bastante conhecido em Belo Horizonte, em Minas, ele é um diretor espetacular, porque ele realmente entende do assunto, ele entende do ator, ele gosta do ator. E ele é um pensador. Na época, eu tinha, sei lá, era uma adolescente, devia ter, quando eu fiz Dona Beja, essa peça a que ele se refere, eu devia ter uns 16 anos, 17, não me lembro exatamente. E ele já era um intelectual, um grande pensador, um homem de teatro. E ele resolveu... E essa experiência da Dona Beja foi a primeira experiência, vamos chamar, o que a gente entende por laboratório. Você entra numa sala e você... Ele me apresentou, Tadeus Cantor. Eu lembro do pintor, que foi a primeira vez, que foi o Brugel. E que daí nós nos inspirávamos nesses pintores, e levávamos figurinos, experimentávamos, fazíamos cenas. Então, foi o meu primeiro laboratório teatral. Foi com ele, essa peça foi com ele. E com outros atores que já eram muito experientes e profissionais de Minas, como uma grande estrela. Vilma Henriques, que acabou de falecer, entre tantos outros. Mas, voltando, eu quero dizer... Eu sei que o tempo do programa tem que caber muita gente, mas esse daria só um programa com o Paulo César Bicalho, que é ele que merecia estar aqui no meu lugar, porque ele é um gênio, um gênio mineiro, uma pessoa, esse sim, esse ser livre. E eu sou muito, muito, muito grata a ele, e a família dele, que é uma família de artistas. Ele é um artista, ele vive como artista, ele pensa como artista, ele se veste como artista, ele fala como artista. Ele é um grande artista. Este é o Brasil que eu prezo, este é o Brasil que eu gosto. Muito obrigada. Que lindo. Que lindo. E aí você recebeu um convite para fazer teatro em São Paulo. Você tinha só 19 anos, o espetáculo se chamava Maldição. Como é que foi esse trabalho, Bete? Nossa! Puxa! Foi incrível, foi incrível, porque entra Denise Stoclos na minha vida. Mas ela nos viu num grupo, eu entrei para um grupo em Belo Horizonte, chamado Pagutia Atrudança, que foi dirigido por Carmen Paternostro, que é uma baiana que, na época, morava em Minas. E ela já trazia na bagagem um teatro internacional e, sobretudo, a dança, vindo um pouco da escola da Pina Bausch, que é essa escola de teatro dança. E tinha passado pela Índia. Então, aquilo foi incrível, muito enriquecedor. E foi minha primeira experiência de companhia, de trabalho em equipe, de grupo. E a primeira peça que fizemos foi o Noturno para Pagú, que foi baseada na vida e na obra de Pagú, que foi a primeira vez também que fiquei conhecendo os nossos irmãos Campos. O livro da Pagú foi escrito por ele. E, numa dessas turnês pelo Brasil, que passamos em Curitiba, eu conheci Denise Stokos, que foi me ver. E, depois, fui fazer uma aula com ela. Ela me convidou para fazer esse espetáculo. E foi a primeira vez, de fato, que eu vim para São Paulo. Foi através do convite dela. E foi muito legal, porque ela é uma mulher fantástica. Ela é uma mulher... Eu não preciso aqui gastar muitas palavras. E ficamos todos fascinados com o poder cênico dela, o poder físico dela. Ela é uma mulher que não fica ausente. Qualquer coisa que ela faz tem uma luz, tem uma presença, tem uma beleza. Então, foi também uma entrada maravilhosa por São Paulo. Foi através dela, através dos olhos dela, da visão que ela tinha, da vida, como ela se colocava, a postura dela. Pouco tempo depois dessa experiência com a Denise Stokos, você volta para São Paulo e aí você vai fazer parte do CPT, do Antunes Filho. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho, no próximo bloco. Pode ser? Pode. Voltamos já já com o Persona. Pronto, estamos de volta com o Persona. Hoje, conversando com a Bete Coelho. Bom, aí você veio para São Paulo, foi trabalhar com o Antunes Filho, lá no CPT. E você já veio com a ideia de ficar em São Paulo ou era meio na base do vamos ver o que dá? Não, o Antunes, Antunes Filho. Antunes Filho. Na época, com o grupo Macunaíma. O CPT era um pouco separado. Existia o grupo Macunaíma, que era o grupo que fazia a peça Macunaíma. Depois, as peças que eu vinha a fazer, Nelson Rodrigues, que eram peças de repertório, Romeo e Julieta. E eu tinha assistido Macunaíma em Belo Horizonte, naquele esquemão ali. E eu fiquei fascinada. Eu achei a peça mais linda que eu já tinha visto na minha vida até então. Eu era pirralha. Eu tinha uns 14 anos e fiquei... Eu fiquei boca aberta com tamanha beleza. Não sabia que era possível fazer teatro daquela maneira. Bom, com a nossa discussão, o Antunes foi nos ver aqui no Teatro São Pedro com a peça Noturno para Pagô, exatamente com o grupo Noturno, o Pagô Teatro Dança. E ele foi, então, depois no camarim e conversou comigo e que quis me encontrar e perguntou o que eu pretendia fazer da vida, como eu morava, onde eu morava, como é que era. E daí, bom, continuamos a turnê, eu recebi um telegrama dele depois, perguntando se eu não viria a São Paulo, fazia um teste. Aí fiz o teste e acabou o teste. Ele falou assim, porra louca, você tem como ficar aqui, porra louca? Eu falei, como assim ficar aqui? Não, não tenho, não sei, não conheço ninguém, nunca estive em São Paulo antes. Bom, daí tudo se ajeitou. Sim, eu tinha algum salário para poder ficar, eu fiquei na casa de amigos. Inclusive, uma pessoa que foi muito gentil foi a Júlia Gann, que fazia o que era fazer a Julieta na época. E eu morei na casa da Júlia por um período. Mas nessa época, na época do Antunes, sempre teve uma disciplina muito grande entre os atores dentro da companhia. E eu era uma pessoa que vinha de uma liberdade corpórea mesmo, que eu acho que é da dança e do Pagu Teatro Dança. Então, ele tinha muita preocupação comigo. Essa história, que eu não sei de onde tiram, que eu sou namoradeira, que eu sou... Mas, de fato, em relação aos paulistas, eu era uma pessoa muito mais, sei lá, curiosa e mais indisciplinada. Eu não gostava, como eu já havia dito, eu sempre primei pela minha liberdade. Então, eu não era muito obediente, de fato. E eu transgredia um pouco as regras. Mas a gente se deu muito bem. E ele foi um mestre, e ele é um mestre até hoje, porque o ensinamento dele vai continuar eternamente. E foi um negócio riquíssimo. Por quê? Eu vim, ele me aprovou no teste, e eu vim para ensaiar, para fazer uma turnê na Europa. Então, eu fui a primeira vez para a Europa com o teatro na mala. E foi uma coisa dos deuses, porque fazer teatro recebendo e viajando para a Europa, um lugar que eu sou fascinada até hoje, isso não tem preço, né? Isso não tem preço. Isso eu devo a Antunes e aos queridos e inúmeros amigos que eu fiz neste período. Aí, anos 80, você encontrou aquele que talvez tenha sido o seu maior parceiro, não sei, você vai dizer, Gerald Thomas. Como é que aconteceu essa relação entre você? Como é que isso começou? Bom, sim, é um dos grandes parceiros, sim. E dentro de tempo e de qualidade, sem dúvida, você tem toda a razão. É um dos maiores parceiros, sem dúvida. E criou-se uma simbiose imediata, foi um negócio de olhar um para o outro. Eu sabia que, quando eu vi o Gerald, quando eu vi ele me dirigindo, me conduzindo, isso foi através de um teste, e eu acho que ele, eu não sei se ele teve essa mesma sensação, mas eu sabia que, dali em diante, que nós teríamos um território enorme, um terreno fecundo e vasto, inclusive terreno amoroso, né? Então, ele foi assim, foi a pessoa que também mudou a chave, assim como o Antunes deu, vamos dizer, definiu algumas coisas na minha vida, o Gerald, ele mudou a chave da minha maneira de interpretar, de poder, eu acho que o Gerald foi a pessoa que mais potencializou em cena toda a minha escola, toda a minha experiência, do canto, da dança, isso servia ao teatro dele, e sobretudo em parceria com Daniela Thomas. Então, eu acho que, sim, foi um momento histórico brasileiro, e eu me orgulho, do qual eu me orgulho muito de ter participado deste marco, sobretudo com a peça O Processo, do Kafka, e era um negócio assim, onde eu, sei lá, eu só me dedicava àquilo, então foi um momento, aquilo, ao teatro. Além disso, ele chegou com uma estética incrível, aqui no Brasil, uma estética que eu não tinha visto ainda, o tratamento de luz, e eu achava, e em exatamente harmonia com os atores, e eu achava que eu, aos poucos, fui formando um desses pilares da Companhia de Ópera Seca. Nós temos mais um depoimento para você. Será que é do Gerald? Oi, oi. Pois é, falar sobre Bete Coelho não é uma coisa muito fácil, mas também a nossa relação não foi nem um pouco fácil. Na verdade, ela foi uma espécie de analogia ao próprio teatro, foi dramática, foi explosiva, teve protagonista e teve antagonista, e teve tudo aquilo que a tragédia grega pode patrocinar. Ao mesmo tempo, foi uma paixão, foi uma chama de uma coisa tão impressionante esse encontro, uma pororoca, praticamente, que eu, às vezes, nem eu sei como foi, eu só sei de uma coisa. Quando eu olho para essa matéria aqui, olha, quando a gente foi capa do New York Times, em outubro de 88, vindo para cá, para Nova York, com a trilogia cáfrica, mais ou menos, selou um período em que a companhia de ópera seca chegou num patamar internacional, depois veio Viena, depois veio Munique, enfim, esses vieram vários lugares, muitos outros lugares, e determinou, determinou, de uma certa maneira, selou a importância que a Beth, que você, Beth, teve na minha vida, que foi a pessoa que, vamos dizer, validou o conceito de ópera seca. Eu me lembro das corridas nossas do Camarim até o que era o palco ali no Museu de Arte Moderna do Rio, porque tinha morcegos na época de velheta concreta, e toda a estada em todos os teatros e todas as brincadeiras, todas as brigas e todos os dramas e todos os... Eu só tenho uma coisa para dizer, Beth, e eu digo isso com muita sinceridade e com muita emoção. Obrigado, meu amor. Obrigado por tudo. Está vendo você? Obrigada, obrigada a você. Obrigada a você, Geraldo. Obrigada. Mas é isso, ele contou bastante, mas contou pouco ainda, perto do que foi a intensidade da nossa história, da história do que nós vivemos. Vocês podem imaginar, coloque assim, cada dia valia três, quatro dias. Então, imagina sete anos somado a isso com experiências díspares, com viagens, com pessoas convivendo sempre com artistas, atores, e com temas incríveis e com esse teatro de própria autoria do Geraldo. Então, foi isso, foi uma relação que está aí, que ficou, acho que para... Fez escola, eu acho. Tem muita gente que eu acho que atua, que faz teatro à la Geraldo. Eu acho que fez escola e fez história, com certeza, sem dúvida alguma. Bom, depois de todo esse sucesso no teatro, final dos anos 80, você chega à TV e aí, né, Bete, exigências de trabalho, ritmo completamente diferentes. Como é que foi a sua adaptação? Puxa vida, foi... assim, teve um lado que foi maravilhoso, foi quase um tratamento de choque, sabe? A minha chegada. a primeira novela que eu fiz foi com o Jorge Fernando, o que era uma delícia, porque o Jorge Fernando tem um humor, uma pessoa maravilhosa, engraçadíssima, e foi na novela Vamp. E eu não sabia o que era sucesso de novela, eu não sabia quais eram os quesitos, o que precisa, o que a televisão precisa, sobretudo uma novela, uma dramaturgia, e eu não sabia o que era não atuar, entre aspas. e como você aciona uma suposta espontaneidade, uma suposta imitação de vida, uma suposta naturalidade. Eu venho de um teatro muito mais expressionista, de um teatro mais expressivo, em sua forma, em seu conteúdo, um teatro de ideias, um teatro de palavras, de gostar da palavra e a palavra através da ideia, como vocês já notaram aí, com a relação com os irmãos Campos, sobretudo com o Haroldo de Campos, que desenvolveu, enfim. E a televisão, então, foi um choque, porque essa coisa fria, Cris, que você estava reclamando, abaixe-se aconselhada. Estranhada. A Bete contando os bastidores. E a espera foi, de fato, um negócio meio chocante. Eu lembro que, nas primeiras vezes, depois a gente acostuma, mas, se vocês pensarem nas primeiras vezes de você, é um negócio que dói, eu chorava. Mas é porque você é uma mulher de teatro, eu acho que tem esse choque, tem uma diferença muito grande. Mas você sabe que agora, por exemplo, a pandemia, a pandemia me trouxe um negócio incrível, pelo menos uma coisa boa, que foi uma parceria com o Gabriel, com quem eu sou casada, e nós fizemos o que a gente chama de teatro-filme, a gente fez uma medéia. E é cinema, mas é teatro também. Então, finalmente, eu consegui colar a imagem com o conteúdo, eu consegui colar o teatro que eu gosto de fazer com a imagem, com alguém que dirige, sem dizer mais ou menos, com alguém que gosta do elemento humano, alguém que gosta da surpresa, que gosta também, como eu, de, sei lá, de uma escola mais... menos, vamos dizer, menos americana. A escola cinematográfica, eu não sou muito fã, não sou muito fã de série, eu não sou muito fã disso. Então, eu continuo sendo um pouco antiguinha assim, gostar das coisas antigas, de filmes europeus, enfim, dos suecos, até dos autores também de teatro, eu gosto desse lado, desse lado lá em cima também, acho que tem muita coisa boa. Mas, voltando à TV, eu encontrei, assim, um gênio, um pai que me fez gostar, o Jorge Fernando, claro, que eu fui relaxando, ele me caminhou e aí eu me divertia fazendo. Mas, foi quem me fez, quem me recebeu, assim, de fato. Isso tudo, gente, eu estou esquecendo, tenho que falar de uma pessoa que foi muito importante nesse período, um menino chamado Nelsinho, Nelson Fonseca, que estava sempre comigo, presente em todos esses momentos difíceis e que se tornaram maravilhosos na minha vida. Mas, Milton Traverso é o nome da pessoa que me deixou à vontade na televisão, que, sabe, hoje eu entro numa televisão sem medo, sem, reconheço, gosto dos técnicos, gosto da técnica, gosto do lado de, sabe, de fora, como é que se faz um cenário, como é que se monta uma luz. Então, foi o Milton Traverso que me acolheu, vamos dizer, que me abraçou no teatro e falou assim, não, você também é a filha da TV. E você tem uma relação especial com os camarins, você costuma chegar cedo, prefere ficar em silêncio, geralmente faz a sua maquiagem, é um momento sagrado para você, Beth? Total. Aquilo que eu disse, o Palácio das Artes como minha casa, o camarim é um lugar, é um lugar de preparação, não é um lugar, não é uma sala de visitas, não é um lugar de, é lúdico, pode ser lúdico, pode ser leve, mas é um lugar de solidão também. então, eu preciso do silêncio, eu preciso, eu me maquiar, porque é importante o meu toque em mim, não outra pessoa fazendo uma coisa que eu não sei, que eu não tenho controle, como é que está o cabelo. Então, quando às vezes a gente começa a maquiar ou faz um cabelo, a gente sabe se o cabelo você faz assim, se o cabelo vem para cá, você faz assim, você tem, fica com uma consciência do que você tem no corpo, como você está vestido, como você está maquiado, se esse cabelo. Hoje, por exemplo, eu sabia que esse cabelo ia ficar enchendo o meu saco, eu dei um laquezão aqui. Então, eu tenho essa consciência de que ele, como está o meu cabelo, como está a minha maquiagem. E outra coisa, é quase que um estado meditativo. Tem gente que prefere falar, comer, beber, brincar. Eu não sei se é verdade ou não, eu só fiz uma novela com a Fernanda Montenegro, mas não sei se é mito, porque existem muitos mitos nessa área, mas dizem que Fernanda Montenegro, por exemplo, gosta de comer, ela come, eu não consigo, eu só vou comer depois da peça e vou dormir muito mais tarde, porque é como se você tivesse feito um jogo, uma coisa de esporte, o metabolismo ainda continua muito acelerado, o suor, então, tem um negócio antes e depois também. Então, eu sou uma pessoa chata, eu não sou uma pessoa muito agradável, para... Eu não sou uma companhia agradável. Não, é verdade. Receber no camarim, aquela coisa toda. Antes, de jeito nenhum, eu não recebo, então, eu fico de antipática, é difícil, eu fico de antipática, antipática e, por exemplo, com os colegas, eu prefiro estar sozinha, num camarim, quando não é possível, é chato, porque também você não vai pedir silêncio, mas, geralmente, eu peço e eu gosto de ficar ali, eu gosto de me aquecer, eu gosto de aquecer o corpo, eu gosto de aquecer a voz, ou não, às vezes, eu fico quieta e eu gosto de ouvir o público, sentir como é que está o público, entrando, aquele burburinho, eu sei tudo o que está no teatro, eu passo, eu passo, eu olho, os meninos brincam comigo que eu sei de tudo, eu sei se um refletor queimou, se não queimou, enfim, eu tenho uma, eu tenho paixão por aquilo que eu faço e eu quero que as pessoas vejam aquilo com o melhor que eu possa dar, tanto na minha atuação quanto na peça, eu não sou uma atriz que estou preocupada só com o meu, eu quero que todos estejam bem, a técnica, que a luz fique linda e que o cenário que não tenha nenhuma sujeira e que não tenha nenhum estrago e que os atores também estejam bem e que tudo seja, para mim, teatro, todos os dias é uma questão de vida ou morte. Agora, Beth, você fez vários papéis masculinos, eu tive a oportunidade de ver alguns, agora, quando você interpreta um papel masculino, é como se a gente visse uma atriz dizendo para o público, eu sou uma atriz e estou fazendo o papel de um homem, é quase que uma metalinguagem, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você falou tudo, não é, Tílio? Você falou tudo, é exatamente isso. Mas, assim como outras personagens femininas também, eu também trabalho nesse diapasão aí, como metalinguagem, estou sempre dizendo, olha, eu sou uma atriz fazendo esse papel. Isso, como você sabe, é o famoso distanciamento brestiano, isso tem origem em Breste e hoje é uma coisa que já quase todo o teatro ocidental já absorveu isso de uma maneira natural. E não é possível mais, com a tecnologia tão avançada, com efeitos mirabolantes, você encarar o teatro de uma maneira como se encarava em outros tempos, em outras épocas, em outra história. Então, eu acho que a gente tem que trazer essa inteligência também para o teatro, porque o teatro é o lugar da inteligência, ele não é o lugar da diversão, ele não é o lugar do passatempo. Bom, e aqui na TV Cultura você participou do programa A Terra 2, que tratava de temas como educação, sexualidade, envelhecimento, tecnologia, e tinha aí como companheiro um psiquiatra e psicanalista. Essa carga de psicologismos mexeu com a tua cabeça? Olha, o Jorge Forbes é um grande psicanalista, e ele é um psicanalista, como eu falei, eu sou uma atriz lacaniana, ele é um psicanalista lacaniano, então, acho que deve ser por aí que se dá o nosso encontro e a nossa amizade, que foi através do programa, a partir do programa que nos tornamos amigos, e é uma pessoa que eu admiro muito. então, eu acho que é um negócio que foi muito importante, esse período aí, foi muito legal esse programa ter sido feito aí pela cultura, porque já se levantava aí, não hipóteses, mas temas e assuntos que hoje estamos vivendo. falava-se, levantou-se a questão da escola virtual, por exemplo, um dos exemplos, inclusive a questão da morte, tinham assuntos assim, e a escola virtual, eu ficava pensando assim, o Jorge, ele é mais vanguarda, nem mais do que eu, eu tenho, o meu lado mineiro fica assim, não, escola virtual, é claro que hoje nós estamos vendo uma série de questões vivendo as dificuldades também disso, mas eu acho que vai chegar em algum lugar aí, e depois da pandemia isso vai voltar como era, é difícil, não dá para retroceder, vamos combinar que não dá para retroceder, não dá para atrasar, não dá, nós já temos coisas que precisamos evoluir, nós precisamos pensar, é muito importante irmos juntos com a ciência, com a arte, com a inteligência, com a educação, com a cultura, esses pilares, são os pilares da humanidade, pelo amor de Deus. É certo. Jorge Forbes, não poderia faltar um depoimento dele aqui no programa, né? Ah, que amor. Peço querido, é um prazer imenso estar com você aqui no seu Persona, e eu queria aproveitar para te dizer três coisas. Primeiro, você como companheiro de trabalho, foi fantástico fazer Terra 2 com você aqui na TV Cultura. Ah, o seu companheirismo, a sua presença, suas questões instigantes, o debater com você foi muito bom. Segundo, elogiar mais uma vez o que todo mundo te elogia, a maravilhosa atriz que você é, de quem eu sou fã desde que sou pequenininho. e a voz, a atriz que tem uma voz fora todo o resto, uma voz única que se identifica a quilômetros de distância, pela potência, pelo timbre, pela riqueza dessa voz tão única que você tem. E terceiro, você como amiga. Isso, infelizmente, nem todo mundo que está nos assistindo sabe, mas é muito bom quando se tem uma amiga tão presente, tão fiel, tão intensa, tão consequente, que de boca cheia eu falo que eu tenho muito prazer de ser amigo da Bete Coelho. É uma delícia. Perfeito. Coisa linda, que coisa mais linda. As palavras, como o Jorge é interessante, eu acho ele um homem interessante, ele é culto, e você vê, olha isso, eu estar na boca de Jorge Forbes, na linguagem, melhor, na linguagem de Jorge Forbes, passar pela vida do Jorge Forbes assim, passar pelo crivo, porque não é fácil ali não. É difícil. é um negócio que eu acho que é uma grande conquista ter feito o programa com ele, ter sido convidada por ele para fazer o programa com ele e aí é para sempre, a amizade dele, o que ele falou. Eu já tinha falado antes, que bom que ele confirmou. Bom, você é uma atriz consagrada com trabalhos marcantes, principalmente nos palcos, mas em algum momento da sua vida se propôs a dirigir teatro. Mas a gente fala sobre isso no próximo bloco, pode ser? Claro. A gente volta já com Bete Coelho. Obrigada. 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 Estamos de volta com a atriz e diretora Bete Coelho. Bete, vamos falar então um pouco sobre o seu trabalho de direção. Qual foi o impulso que te levou a dirigir teatro? O ator. Eu gosto do ator, da atriz. Eu gosto dessa gente. Essa gente é que me faz dirigir. Aliás, você trabalha num universo predominantemente masculino, com muitos diretores de personalidade forte, de estética forte, mas tem uma parceria de mais de 30 anos com a Daniela Thomas. E eu queria que você comentasse um pouco do seu trabalho com ela. Eu acho que a Daniela é uma das maiores artistas do mundo, sem dúvida alguma. Não tem nem o que se discutir. E ela tem uma capacidade de... conceituar, não é bem a palavra, mas de transformar uma ideia em objeto de arte. O teatro que eu faço ele começa por um biais artificial. Não é imitação da vida, teatro não é vida. Mas este artificialismo tem que ser muito verdadeiro para ele ter essa empatia artística entre quem assiste e quem faz. Mas a Daniela, então, ela é... Ela é... Ela é... Ela é... Mestra, né? A Daniela é um gênio, assim, e, sobretudo, e mulher também, né? Eu acho que é uma das mulheres mais incríveis que eu tenho o prazer, a honra de dizer que eu tenho essa parceria com ela já de muito tempo e que ela me aceita. O fato é que a Daniela me aceita com as minhas imperfeições, com as minhas loucuras. Às vezes, eu empurro umas loucuras para ela e ela topa. Então, é sempre uma honra para mim. Beth, você dirigiu também um espetáculo solo do Jô Soares. Vocês foram fazer dois brasileiros fazendo Fernando Pessoa em Portugal. É muito atrevimento, né? Como é que foi essa experiência? Total. Mas Jô Soares, ele é atrevido por natureza. E este atrevimento, também atrevido de me convidar para dirigir um Fernando Pessoa em Portugal. Atrevido também. Ele arrisca. O Jô, ele é um homem... Ele é fascinante, né? As 500 facetas que todos nós já conhecemos dele. Mas ele... A amizade do Jô é que... Quem sabe é quem tem amizade do Jô. É fantástico. E a parceria do Jô? Porque o Jô, ele é uma pessoa de teatro. O fato é que o atrevimento deu muito certo. Foi um sucesso absoluto lá e as pessoas aplaudiam, aplaudiam de pé para a minha surpresa que eu falei. E eu fiquei... Eu me achava um... Falei assim, quem sou eu para chegar aqui? E Jô Soares, por incrível que pareça, olha o poder do teatro. O teatro também tem isso. Coisa que no cinema e na televisão não tem tanto. O Jô não tem nada a ver com a figura do Fernando Pessoa. É o oposto. E ele fazia um Fernando Pessoa divino. Por quê? Porque eu acho que o teatro está nessa simbologia, está no domínio da palavra, da comunicação da palavra, na comunicação da ideia, no caso do Pessoa, da poesia dele. Vamos aproveitar e ouvir o que ele tem para te falar. Ele e mais alguém que você dirigiu. Que sensacional! A Bete Coelho é simplesmente uma das maiores atrizes que eu já vi num palco. E fora do palco também, porque acabei de vê-la também num espetáculo via internet e era maravilhoso. A Bete Coelho é uma gênia, todo mundo sabe. Mas é que ela tem esse jeitinho introspectivo, mas é porque ela é tímida. Ela tem um coração tão grande, uma alma tão linda, que para mim é um privilégio eu ser amiga dela, ter feito teatro com ela. O mais louco dela é ver ela entrando num teatro, assim, num lugar, num galpão, aonde... Qualquer lugar que ela vai fazer um trabalho, o olho dela brilha, brilha, brilha de paixão. Paixão por aquele lugar que ela vai criar. Se olha assim para ela, fala, Bete, ela já está noutra. Ela tem uma liberdade com a criação, uma genialidade, uma sabedoria que é muito único. Ela tem uma naturalidade espantosa, sem perder a naturalidade da personagem. É uma atriz fantástica. É tudo que eu posso dizer. E mandar um beijo também. Bete, sigo te amando. Para mim, é um privilégio tão grande, assim, ter ela na minha vida, assim, que eu acho, assim, muito obrigada, Bete. Ai, meu Deus. Olha, Yara, você, eu só não vou te chamar de vaca que eu estou no ar. Olha o que você está comigo. Yara, bom, o Jô já tinha falado, um beijo do magro, né, Jô? Porque está magro. Yara é uma das maiores atrizes do Brasil. O Brasil precisa reconhecer isso. Por favor, minha gente, Yara janra na veia. Agora, em 1998, você vai fazer Caciuda, escrita e dirigida pelo José Celso Martinez Correia. E você vai interpretar quem? O maior mito do teatro brasileiro. Vocês, inclusive, reproduzem o Esperando Godot, a peça em que a Caciuda morreu. Se eu fosse fazer isso, eu desmaiava. Como é que foi essa experiência? Nossa, essa foi uma outra experiência, assim, nossa senhora, foram nove meses, foi realmente uma gravidez, um parto, foi a primeira vez que eu trabalho fora do palco italiano, né, um teatro oficina, que é aquela, aquele sambó, mini sambórum, e um teatro de Lina Bombardi, então, é uma relação direta com a plateia. E ele vai quebrando, ele vai quebrando estruturas, né, o Zé. O Zé é o martelo do Nietzsche. Quando está tudo bonitinho, ele vai lá e pá! E esse negócio é muito interessante porque você nunca fica confortável. Quando você... O Antônio tinha, de alguma maneira, de ir por um ou outro viés, ele também dizia isso. Mas com o Zé, quando você está confortável, você está um pouco morna, você está um pouco... Ele vem e ele vai bagunçar essa estrutura. E ele bagunça, às vezes, em cena, né, ali, no ato. Já vi ele fazendo isso com vários atores. Corrige, muda, vai, e interage, e você sabe muito bem como é a relação com a plateia, como ele traz a plateia para dentro, e o Zé tem uma disciplina incrível e fazer Cacilda exigiu muito dessa disciplina e desse silêncio e dessa autoridade do saber. E o teatro-oficina é isso. É sempre um risco iminente de alguma coisa acontecer e, geralmente, acontece. O que acontece? Acontece o pulsar da vida. Acontece ali, agora, o teatro presentificado, presenciado, o teatro acontecido naquele momento para quem está ali. Então, ele é o gênio, ele é o gênio desse teatro, ele é o gênio desse teatro que você... É o teatro dionisíaco mesmo. Você descreveu brilhantemente Zé Celso, o teatro-oficina. Então, vamos ver o que Zé Celso tem para falar sobre você? Bete Coelho, uma das maiores atrizes brasileiras de todos os tempos, mas uma das maiores atrizes para mim no mundo, hoje. Eu tive esse privilégio de trabalhar com ela em Cassilda, porque ela é tão Cassilda quanto a Cassilda. Ela fez uma das interpretações mais fantásticas, porque ela, além de ser atriz, é bailarina e a Cassilda também era bailarina. Então, além de ter revivado a grande dançarina que está hoje em dia no corpo, Cassilda, ela revivou também o mito de Cassilda que este ano faz 100 anos. a Bete, ela foi extraordinária na Cassilda. Ela ganhou todos os prêmios assim, o clavo, e vai ganhar todos os prêmios, porque realmente eu viajar a Bete em todas que ela fez com o Gerald Thomas, eu sempre vi a Bete brilhando e crescendo cada vez mais. Agora ela está numa pós-chego. Aproveite a Persona, aproveite quem está vendo Persona, porque ela é a grande atriz de cinema e de teatro brasileiro. Bete, merda! Grandes excelsos! É isso, é uma explosão de vida, é uma explosão de vitalidade, de... Ah, não, e o que ele falou, nem vou falar, porque não vou falar, isso que... O prêmio é esse, isso é um prêmio. Eu recebi vários prêmios de vocês hoje, eu estou até... Eu não sei nem como eu vou dormir hoje, eu estou preocupada, tem que baixar, tem que voltar aqui, entrar na realidade, porque isso sim, eu vi um negócio desse, eu vi o que eu vi de todos, todas essas pessoas, essas estrelas, essas pessoas, esses pensadores brilhantes, incríveis, isso sim é um prêmio. Agora, em tempos de pandemia, você já tocou nesse assunto, mas vamos voltar a ele. Agora, em tempos de pandemia, você está envolvida num projeto, uma ideia, um trabalho que inclusive já está no ar, que você chama de teatro-filme. O que é esse teatro-filme? Teatro-filme é exatamente o que o nome quer dizer, não tem nada de híbrido, tem de teatro e tem de cinema, é simples assim. e conseguimos unir essas duas linguagens. Não é um cinema, como geralmente é feito dentro dos padrões de um cinema que requer muito mais técnica, vamos dizer, mais aparato técnico, aparelhagem, câmeras, computadores. Não, é um cinema que trata, sobretudo, do humano, do demasiadamente humano. E foi, olha, quem não viu, eu não sei se ainda, acho que ainda está no Belas Artes, a la carte, mas eu acho que está lá, não sei onde está. A ideia vai para o mundo. Vai. Beth, infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas antes, eu queria pedir que você deixasse aqui uma reflexão sobre o ofício do ator, o que é ser ator. Porque na peça Terceiro Sinal, que ficou em cartaz há tantos anos, tem uma passagem belíssima falando sobre esse ofício do ator. Então, queria que você deixasse essa reflexão aqui para a gente finalizar. Eu acho que o teatro é um lugar onde você aprende a ser, aprende a estar. Isso quer dizer onde você tem contato com o que não é dito, eu que falei tanto de palavra, você tem contato com o mistério, você tem contato com o que está na sombra, com o outro lado sempre, com o que é representado, representativo, com o que tem significado. você é o lugar do contato com a vida e a morte. Obrigada. Que lindo. Betty, a gente só pode agradecer pela coerência que você pratica na sua vida e no seu trabalho e na forma como você leva a sua profissão, que poderia ser tão facilitadora a vida de atriz, e você está sempre em busca do mais complexo, do mais difícil, do mais desafiador. Isso é muito bonito. Muito obrigado pela entrevista que você deu para a gente. Obrigada pela sua presença, pela entrevista incrível. Obrigada. Obrigada a vocês. Muito, muito obrigada. Cris, muito obrigada. Tílio. Grande abraço. Merda. Tchau, tchau. Voltamos na semana que vem com o Persona. Até lá. Ah, obrigada. Que lindo. Ok. Gerente, eu não sei como eu vou dormir, eu vou ter que ficar vendo isso depois. Vamos lá. Olha, parabéns pela produção em tão pouco tempo e atrás desse monte de gente com um que mora em Nova Iorque, o outro que loucura. É, nossos produtores. Realmente foram incríveis. Incríveis. Muito obrigada. Obrigada. Foi uma delícia. Toda a produção, todo mundo. Obrigada.